Chora a videira É o tempo das vinguem, mas é tempo de bem de mar É delas que sai o vinho, que temo lá no lagar Chora a videira, a videirinha, chora a videira, o aprenda minha Chora a videira, deixa chorar, chora a videira e a ver a mar Tu pediste num boizinho e a não te queria dar Eu te darei um caixinho quando o meu pai vem de mar Chora a videira, o aprenda minha Chora a videira, deixa chorar, chora a videira e a ver a mar É o tempo das vinguem, mas é tempo de bem de mar É delas que sai o vinho, que temo lá no lagar Chora a videira, a videirinha, chora a videira, o aprenda minha Chora a videira, deixa chorar, chora a videira e a ver a mar Chora a videira, deixa chorar, chora a videira e a ver a mar Chora a videira, deixa chorar, chora a videira e a ver a mar